A Frente Parlamentar Ambientalista realizou nesta quarta-feira a primeira reunião de 2023. O objetivo foi debater as políticas socioambientais na revisão do Plano Diretor Estratégico. Antes do debate, foram feitas as apresentações do panorama geral do que está sendo revisado no Plano Diretor Estratégico sobre o tema, a forma como o Executivo conduziu a revisão do PDE e o diagnóstico do que foi implementado do Plano Criado em 2014. Eu sinto que essa pauta da questão ambiental é uma das mais organizadas que estão pressionando, que estão participando ativamente do processo de revisão do Plano Diretor para que as demandas estejam atendidas no relatório final. Essa reunião a gente organizou muito por uma demanda muito forte dos movimentos, que tem criticado um pouco o tipo de participação social que o Executivo, a Presidência da Câmara tem feito aqui. Então, vamos usar o espaço da Frente Ambientalista para ser mais um espaço de elaboração e enviar esse acúmulo para a Comissão de Política Urbana. A vereadora Luana Alves destacou que é preciso combater a visão abstrata que existe sobre o que é o meio ambiente. A gente tem que combater uma visão abstrata de meio ambiente. A gente tem que combater uma visão que o meio ambiente não tem a ver com a vida das pessoas. A gente entende que o meio ambiente tem a ver com morar num lugar de forma sincrônica com as forças que existem naquele lugar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Essa oposição humanidade-meio ambiente é uma coisa, é uma abstração muito grande, mas que ainda ocupa os imaginários. Moradores de várias partes da cidade, representantes de movimentos ambientalistas e especialistas participaram da discussão. Muitos já têm acompanhado as audiências públicas e viram na reunião da Frente Parlamentar mais uma oportunidade de contribuir com a revisão do PDE. Na revisão que veio do Executivo, a questão ambiental não foi privilegiada. Então teve um grande debate sobre os eixos de estruturação, um grande debate sobre as questões da atividade imobiliária na cidade, mas os condicionantes ambientais, a evolução das questões ambientais no município foi muito pouco citada, trabalhada, discutida. Por mais que seja óbvio falar de qualidade de vida, falar de saúde mental, falar de áreas verdes, falar de meio ambiente, a gente percebe que a casa ainda precisa de mais elementos para discutir política pública de meio ambiente, mas principalmente relacionar as políticas de meio ambiente com as políticas sociais. A vereadora Elita Eruel destacou a necessidade de ampliação dos parques já existentes, como o Parque Burle Marques. Ele é tão grande, tão especial com a vegetação, com a mata que nós temos ali, que ele merece ser o primeiro a ser ampliado pela grandiosidade.